Vice-presidente do Partido PLP, Maria Angelina Lopes Sarmento, ratou declaração neba jornalista e a de residência Taibesi, terça-semana ne. Atual vice-presidente do Parlamento Nacional, quinta legislatura, informa juridicamente o Partido PLP no conto e a direito a atual reclamação da Partido Toro, composto o CNRT e PLP no conto, a muto nebe vinculado e a lei. Maibeto Icos, quebra-te a forma, coligação FON. A coligação IDNB pré-eleitoral, ralo isso em 2018 entre a MP, IDNB composto do CNRT e PLP no conto, e é vinculado legalmente ao tribunal, não é de mais, o CNRT se vê a lei, não é de mais, e não é de mais coligação política dele. Mas isso é bem que a gente resolve o problema, também a gente acompanha, causa-se impasse política, que é da lei. Hanesan, voto nebe vinculado ao CNRT, e o debate do Orçamento Geral do Estado de 2020, antes da votação, antes de ter uma votação, o presidente bancário do CNRT declara, que é a posição de votar com consciência, mas bem que se ele sente, ou seja, uma vítima, e o processo com oito de formação, o governo no primeiro, na primeiro e na segunda, segundo, se ele 기're Maymanankito, o senhor pendente, e now é da resposta do senhor presidente da república, terceiro, 143 projetos, o governo não consegue resolver. Não é necessário ter razão fundamental para o CNRT, a doião do Ministério Público, e a doa orçamento geral do Estado. Agora, o mundo pode ser atento. O mundo não responde ao interesse do povo, não responde ao interesse do grupo e da rua. Então, vai ser analisado. Se você deixe de dizer que a gente se vê o sangue para levar diretamente ao povo, a gente vai levar a educação, a saúde, não pode ser mesmo. Então, o mundo pode ser, mas também se dizem que a gente não vai fazer o país, mas dizem que a gente não vai ver 143, não vai ser uma clareta de benefício, então vai ser. Sim, claro que a luta é mais da Rua, não interessa dele. Sim, claro que a luta é mais da Rua, não interessa dele. Sim, claro que a luta é mais da Rua, não interessa dele.